Fala galera, Rafa Gassé aqui e hoje a gente vai jogar Bubsy, Paws on Fire. Quem aí lembra de Bubsy, velho? Nossa, eu joguei antigaça, eu lembro que eu tô jogado ali no PC, uma das primeiras coisas que eu joguei no PC há muito tempo atrás e temos uma sequência aí pra ele, vamos ver, vamos ver se presta, o jogo tá em inglês, infelizmente, fazer o que, né? Não olhem pro Brasil. Mas vamos lá, um desejo de conversar, é claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, ajuda demais, esquece de ativar o sininho pra tá recebendo notificação, quando a gente vem live, quando a gente fizer vídeo novo e entra lá no canal da Twitch e segue a gente por lá, a gente tem feito lives por lá e tá maneirinho. Vamos lá, Bubsy, pra quem não sabe, é um jogo de plataforma, era 2D, agora tá meio 3D, não sei como que vai ser, vamos ver. Basicamente a gente tinha que pular em cima das coisas. Tá, o que que é isso? Tá, primeira fase, vambora. Bubsy, nem lembrava mais disso, velho, os caras ressuscitaram Bubsy, incrível. Tá, é, ele só corre, velho. Ele corre automático. Tá, sai pegando aqui os... Os fios, as bolas de fios, sei lá, eu... Ah, tem que segurar pra... Planar, ok. Tutorial basicasso. Tá, checkpoint. Pounce. Tá, aqui eu bato nos bichos, ok. Hold... Pounce. Tá, eu consegui pular o... O buraco ali se eu der o pounce. Eu não caio. Muito bem, dá pra bater no ar. Esquisito esse negócio de correr automático. Ok. 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 Errei! Não, botão errado. Meu Deus, eu morri no tutorial, incrível. Nem sabia que isso era possível. Nem sabia que isso era possível. Tá. ank. Checkpoint 3. Só no pulinho Muito bem Errei 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 Tá É bem básico, né É, faltou a última peça que abre a cabeça dele Foda-se Ninguém tá querendo completar nada aqui, não Tá, sei lá que porra é essa Ah, eu não Nem ferrando que eu tenho que jogar de novo Dá pra mudar o personagem Tá Ah, ele dá pulo duplo Interessante Porra é essa, mano Errei Acertei Errei Checkpoint Errei tudo Muito bem Ok Tá, dá pra dar a cara de deslizar Eu sabia que eu podia bater de cara Vou tentar pegar isso aqui, vai direto Foda-se Tempo de resposta é meio lento eu bati ali, velho Na moral, mano, eu tô morrendo do historial Qual o meu problema? Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Vambora, velho Não precisa pegar nada, não Nossa, tem um delay no pulo, velho Tá me incomodando muito Input lag, maldito Eu fiz isso por science Deu merda Mano, nada a ver esse negócio de correr automático Por quê? Bosta de ideia Eita, dá pra dar pulo triplo ali Ah não, down Ah, entendeu É, eu não consegui pegar o último de novo Parabéns pra mim Tá, posso ir pro próximo agora Muito obrigado Não, não posso Nossa senhora, velho Tá, Woody Fazer o tutorial três vezes Eita, ela voa, velho Uau, como ela eu consigo mexer Ela atira, velho Olha isso, jogo de navinha Tá Tá, tá, tá Tudo no ritmo Tá, vamos pegar um Tá, mata Mata tudo Ok Tô batendo no chão, moço Tá Vamos testar Não Abelhas Tá, abelhas Tá Muita cara Ok Muito bem Bônus Tá quase enchendo a barra de bônus Ih, não dá pra descrever isso aqui não Ai, minha orelha Tá, não dá pra descrever isso aqui não Tá, dane-se Não quero nada disso não Só assim aqui Eu já gostei de jogar com ela Beleza Beleza Eu acho que tá mentindo Tá, eu não consigo explodir Que merda Uau Uau Mano, a navinha dela mexe muito rápido Ok Ok Muito bem Checkpoint Abelhinhas Abelhinhas Muito bem Frenet Frenet Chega Caroleus Caroleus Tá E aí Preciso de 5 pra ir pro próximo Aí é sacanejas, né Vou ter que jogar de novo Meu Deus O jogo ele obriga você a jogar Várias vezes A mesma fase Uau Tá, vamos lá Já esqueci Como que joga com ele Já esqueci como que joga com ele Ok 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 Tudo bem Não Eu segurei Ok 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 Ah, voou Beleza, bora lá, gato maldito I'm in fire Ok Ok Eita, quase cai Tudo bem Pegando fogo, bicho Nem ferrando que eu morri ali Ah, mano, eu tava pegando fogo, tava tão lindo Errei Tudo bem Bom, galera, acho que tá bom, né E daí foi Bubsy, novo jogo do Bubsy Bubsy Gatinho louco das antigas aí É um jogo bem simplinho, né Esse negócio de correr automático Não curti muito não Mas vamos lá Vamos encerrar por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Dá o like aí pra ajudar Ajuda demais É... Entra lá no canal da Twitch A gente tem feito as lives por lá É isso aí Valeu, galera Até mais Tchau